Alugamos um chalé para passar o FDS. Tava tudo muito lindo, aconchegante, creminha tap. Até que à noite, começou a aparecer umas aranhas. Até aí tudo bem, mas do nada surgiu 726 iguais. Tinha aranha por todo lado, senhor. Essa hora já tava morrendo. O tamanho das queridas. Juntamos nossas coisas e deixamos a... Olha, antes de começar a explicar o porquê dessa quantidade absurda de aranhas naquele chalé ali, eu tenho uma coisa pra avisar pra vocês. Bom, se você é aquele tipo de pessoa que fica vendo vídeos na internet de chalés no meio da floresta, ou no meio da mata, ou no interior, e acha tudo muito lindo e tem vontade de alugar, você tem que saber que vai ter algumas consequências. A primeira consequência é que se o negócio é no meio do mato, provavelmente você vai dar de cara com animais. E nem sempre são os animais fofinhos que a gente deseja ver. Então é melhor que você esteja consciente e preparado pro que vier. Agora eu vou explicar o porquê dessa casa aqui ter tanta aranha. Geralmente esses chalés de interior que são no meio do mato são a única fonte de luz daquele lugar. Ou seja, em volta é mata, tudo escuro, e o chalé tá lá todo aceso durante a noite. E se você não sabe, a luz atrai muitos insetos durante a noite e os insetos vivem na mata. Então é óbvio que o único ponto de luz aceso à noite vai chamar atenção e vai lotar de inseto. Mas calma, calma, aranhas não são insetos, então elas não são atraídas por essa luz. Na verdade as aranhas são atraídas pelos insetos, elas vão lá pra comer. Então tecnicamente as aranhas estão nesse chalé aqui ajudando essas pessoas a se livrarem dos insetos. Ah, e a maioria das aranhas que foram gravadas ali no vídeo não são perigosas pra nós, tá? São da família Lycoside, das aranhas lobo. E essas aranhas são caçadoras implacáveis, ou seja, elas saem da sua toca à noite pra caçar. Elas não fazem teia e ficam esperando o insetinho vir não. Então com essa quantidade absurda de insetos aqui é óbvio que essas aranhas seriam atraídas pra um banquete. Mas bom galera, que fique a lição. Se você quer curtir uma paradinha dessas assim, um chalézinho no meio do mato, fique ciente que isso aqui pode acontecer com você. Isso é um risco real. Tchau.